Fala Jefferson, tudo bem? Cara, eu subi um pouquinho a altura do misão então, como a gente conversou ontem E sumiu aquele estaladinho do primeiro traste, tá? Agora é só estabilizar de novo a filação um pouquinho Mas acho que eu consigo te liberar ele hoje no final do dia, tá? Me avisa pra você, Rola Pra eu me organizar aqui também Música 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 Dá uma olhadinha aí, se precisar comparar com outro vídeo você vai ver que está com menos instalado Então só falta limpar o meninão e consigo liberar, tá bom? Vamos nos falando, um abraço Música 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 Música